Pra todo mundo que eu só sei te amar E eu juro que eu nunca me arraso assim Às vezes tão perto, distante de mim Eu não aguento mais, eu vou me libertar Eu vou gritar pra todo mundo que eu só sei te amar Eu só sei te amar Olhe nos teus olhos Veja o que estão sentindo Eu já aguardo há tanto tempo Teus desejos escondem Ê povo apaixonado! Eu não quero desenhar um verso Eu não tento rabiscar uma ilusão Só tento dizer a verdade, o que tenho no coração Eu juro que eu nunca me arraso assim Às vezes tão perto, distante de mim Eu não aguento mais, eu vou me libertar Eu vou gritar pra todo mundo que eu só sei te amar Eu vou gritar pra todo mundo que eu só sei te amar Às vezes tão perto, distante de mim Eu não aguento mais, eu vou me libertar Eu vou gritar pra todo mundo que eu só sei te amar Eu vou gritar pra todo mundo que eu só sei te amar Olhe nos meus olhos Veja o que estão sentindo Duda e Neto Tudo bem?